Vamos falar da moda dos homens da política, especificamente os de Brasília. Ah, eu tenho uma história ótima para te contar. É mesmo? Não, porque me chama muita atenção, porque é uma moda que não muda essa mesmo, e a tintura do cabelo... Ah, o acaju dos cabelos e bigode. Do Sarney, é uma coisa muito... Por que que não muda? O modelo Sarney está ali... Não, e eles vão envelhecendo e eles vão ficando iguais, né? Isso. A S. O Ness, falamos aqui agora... Vai ficando... Ele está parecendo com quem? A família de umossauro que está virando. Ele está parecendo quase com aquele vilão do Batman. Do Batman, o pinguim total. O pinguim é mais bonito. Sobretudo o pinguim do Tim Burton é mais bonito. Tem uma coisa de pinguim assim, sabe? Sem pescoço. O pescoço... Eles vão perdendo o pescoço, porque eles vão aumentando a ombreira, a estaladeira, e a cara fica toda plastificada e esticada. O cabelo continua acaju, sabe? Acaju zérrimo. E ele vai entrando para dentro, os políticos vão... Vão afundando, os sapatos são horrorosos. Eles usam aquele sapato que, graças a Deus, eu não sei o nome, de couro que tem um penduricalho assim em cima, sabe? Que balança. Porque é chique, né? Eles usam aquilo ainda. E, obviamente, você vai ver as marcas estreladas ali nos detalhes. Mas tem uma coisa de roupa de política, que numa dessas, quando eu estava lá no conselho, tinha um encontro, sei lá, bimestral, lá do Ministério da Cultura. No governo... Dilma. Dilma. E era... Primeiro governo Dilma. E era uma coisa que ele discutia, 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 não saia do lugar e tal. E um dia, numa ocasião, a Chandira Feghali chegou e falou assim, pessoal da cultura, vai ter um lançamento de não sei o quê da cultura no Congresso. E é preciso que vocês, a cultura, estejam lá. É preciso que vocês tenham um deputado para chamar de seus, porque ninguém vota cultura. Todas as pautas de cultura ficam lá para trás. Eles vão ver sexta-feira à tarde, quando eles já estão saindo para para o aeroporto. Sei, sei, sei. Então é preciso que vocês estejam lá amanhã. Aí fomos lá. Eu falei, ai meu Deus, onde que eu vou achar um deputado para chamar de meu aqui? Aí chega uma assessora e falou assim, aqui, eu sou assessora do deputado Everaldo, ele gosta muito de você, ele queria conversar com você. Eu falei, gente, eu não sabia que era tão fácil achar um deputado para chamar de meu, não. Eu falei, claro, chama ele aqui. Quando chega era o Tiririca. Mas olha que encontro esse. Aí vem ele, ela com o Tiririca. Aí o Tiririca chegou e falou assim, ah, porque eu estava falando aqui, que ele falou que tinha um estilista aqui, e o seguinte, eu queria fazer uma roupa nova, porque eu queria fazer uma roupa mais brasileira. Esse esterno esquenta demais. Eu vi que ele estava com uma gravata Paul Smith, o terno estava bonito, estava todo bem. Estava com o terno marinho bem cortado, estava bem de italiano. Eu falei assim, não, 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 Tiririca, está bom assim. Não, mas eu não, eu queria fazer uma coisa para o Brasil. Eu falei, olha, então tá, faz o seguinte, preste atenção no que que Jorge Amado vestia quando ele estava no Política. O que Graciliano Ramos vestiu com o Terno Política. Preste atenção nos ternos da Ariano Suassuna na década de 40. Aqueles linhos pesados, linhos, linhos e leves. E o professor falou assim, você anotou o nome desse povo aí? Eles vendem essas roupas onde?